Nossa língua, nós, nossa língua Olá, aqui estamos para apresentar mais um Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o jornalista Paulo Marcum, que escreveu um livro sobre uma das heroínas do Brasil, Anitta Garibaldi. Ainda no programa de hoje, a música da Legião Urbana. E o povo respondendo a algumas perguntas. O correto é C-R ou C-I-R? Eu volto já já. Língua Portuguesa, nossa língua Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua Portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua Portuguesa. Nossa língua, nossa língua Portuguesa. Nossa língua Portuguesa de hoje recebe um colega aqui da casa, apresentador do Roda Viva, um programa que está no ar há muito tempo. E você está na Roda Viva com o teu Paulo Marcum, né? Um ano e poucos meses. Comecei em agosto do ano passado, um ano e dois meses. E você é um feliz morador de Florianópolis, né? Sim. Graças ao Roda Viva, porque me permite morar lá e trabalhar aqui. Então você vem para cá, fica dois dias aqui e foge para lá. E lá você se dedica ao ofício de escrever. Exatamente. E foi de lá que saiu esse trabalho, né? De peso. É. Realmente de peso, né? Toda vez que vai botar no avião é um problema. Dá excesso de peso, as caixas de livro. O livro sobre a Anitta Garibaldi e já vem com a frase que deixa clara a história aqui. Uma heroína brasileira. Quem foi Anitta Garibaldi e por que ela é uma heroína brasileira? Anitta foi uma catarinense, não se sabe nem ao certo em que cidade ela nasceu, nem um ano. Jamais se encontrou o documento que daria isso, que é a certidão de batismo, que naquela época não havia registro civil. Uma catarinense que provavelmente nasceu na cidade de Laguna, em torno de 1820. Viveu a vida normal de uma mocinha de uma cidade litorânea, de Santa Catarina, até os 18 anos. Casou-se aos 14 com um sapateiro e aos 18 conheceu esse aventureiro italiano, Giuseppe Garibaldi, que estava aqui no Brasil para lutar a favor da República, no Rio Grande do Sul. Se apaixonou por ele, embarcou numa aventura que durou 10 anos. Ela morreu aos 28 anos na Itália, já com a companheira definitiva do Garibaldi, a mulher do Garibaldi, grávida do quinto filho dele. Isso depois de ter participado de diversas batalhas, tanto aqui no Brasil quanto na Itália. Nesse meio tempo, eles ainda moraram no Uruguai. Então ela teve uma vida assim que parece um filme, realmente, em apenas 10 anos. E eu acho que foi uma heroína, em primeiro lugar, por causa disso. Porque abandonou o marido, com quem ela tinha, o que tudo indica, uma vida muito monótona, em função de uma aventura, em 1839. Uma pré-pré-pré-pré-pré feminista aí. Sim, e ao mesmo tempo uma feminista que viveu o lado de mãe, de dona de casa, intensamente. Porque ela teve quatro filhos com o Garibaldi, como eu disse, morreu grávida do quinto filho. E, nos sete anos que morou no Uruguai, foi dona de casa, simplesmente. Ao retornar, ao retornar não, quando o Garibaldi retornou para a Itália, que ela foi junto, ela não se contentou com essa atitude só de dona de casa, e por três ocasiões foi encontrá-lo no campo de batalha. Eu acho que ela é heroína nesse sentido, não é uma heroína porque a ação dela tenha mudado alguma coisa na história do Brasil. Não se trata disso, quer dizer, nem dela, nem dele. A Revolução Farroupilha, da qual eles participaram, se esgotou, mesmo com a participação deles, em dez anos de luta e com a derrota parcial dos gaúchos. Como é que é fazer um livro dessa natureza? Você parece que fez pesquisa no Brasil, fez pesquisa na Itália, nos Estados Unidos e no Uruguai. E na França também. Na França também? Também. Olha, é muito interessante pelo seguinte. Em primeiro lugar, porque de algum modo eu incorporei ou utilizei a experiência de jornalista, realmente. Quer dizer, eu não sou um historiador, nem quero ser. E acho que são coisas separadas. Mas na atividade jornalística a gente acaba aprendendo, em primeiro lugar, a fazer pesquisa. Porque isso é necessário se você quiser executar bem o seu trabalho. Em segundo lugar, trabalhar em equipe. E eu tive 15 pessoas me ajudando nesse projeto. E finalmente trabalhar contra o relógio. E esse foi um projeto que tinha uma data para ser completado. Foi importante isso para que eu pudesse assumir, digamos assim, um cronograma de trabalho e uma rotina de trabalho realmente intensa. Trabalhava no começo 8 horas por dia. E no finzinho, nas últimas 3 ou 4 semanas, 12 horas por dia, só no livro. Quer dizer, só abria espaço realmente para o Roda Viva, no dia que eu fico aqui em São Paulo, que é segunda-feira. E depois nas negociações por telefone, em que a gente decide o futuro do programa. Puxa vida, então, período integral mesmo de dedicação. E com 15 pessoas. Quem bancou esse projeto? Esse projeto teve, a princípio, o apoio da editora do Senac. Senac São Paulo, que foi muito importante porque no Brasil, você sabe, é muito difícil você encontrar editores que coloquem dinheiro no projeto. O que eles fazem, na melhor das hipóteses, é dar um adiantamento de direitos autorais. Que vai ser descontado depois. Pois, como a gente vende muito pouco livro no Brasil, a gente, que eu digo, os escritores brasileiros em geral, salvo exceções muito pequenas, né? Que vendem muito, tipo o Paulo Coelho, o Jorge Amado, ou agora o Eduardo Bueno e tal. Não tem como você descontar para fazer a pesquisa. Então, a editora do Senac bancou um pontapé inicial. Só que isso aí durou dois, três meses ali, ainda era pingadinho. No terceiro mês, eu vendi meu carro e fui para a Itália para continuar a pesquisa. Apostando que realmente desse certo, como deu, o patrocínio através da Lei de Incentivo à Cultura. Então, as empresas que apoiaram foram as Centrais Elétricas de Santa Catarina, o governador Esperidão Amin, a Volkswagen, principalmente, com a principal parcela dos recursos, e a TAM, né? E ainda tive o apoio da Agência W Brasil na criação do projeto publicitário do livro. Você acha que se não for assim, não acontece nada no Brasil? É uma coisa que, infelizmente, está destinada a ter esse caminho? Ou seja, se não houver a iniciativa privada ou organismos, digamos aí, paralelos, não governamentais, mas, sei lá, alguma coisa desse tipo, a coisa não funciona? Eu acho que tem dois caminhos, dois campos opostos. De um lado, se você está falando no romance, na criação literária, com L maiúsculo, na poesia e tal, tudo bem, a pessoa faz sozinha. Pode demorar um ano, dois anos, dez anos, ela investe um tempo ali, mas ela, em primeiro lugar, não vai necessariamente viver disso, porque pouquíssimos são os escritores de ficção que vivem desse dinheiro. Em segundo lugar, não precisa de uma equipe de pesquisa. Se for para fazer biografia, levantamentos históricos, grandes reportagens, material que tenha algum cunho jornalístico, é indispensável ter o apoio. E eu acho que aí o apoio tem que ser, na regra do jogo que está estabelecida no Brasil, tem que ser de empresa privada. O que eu procurei fazer no livro, e acho que estou satisfeito com o resultado, é que o projeto de lançamento em 30 cidades brasileiras, como a exposição de fotos, documentário, apresentação das marcas dos patrocinadores, de um modo bacana, sem ser ostensivo, mas também sem ser envergonhado, permite que esses patrocinadores tenham o retorno institucional compatível com o dinheiro que eles colocaram. E um outro dado importante, que eu acho também sempre indispensável nesse tipo de iniciativa, é que como esse dinheiro é dinheiro do imposto de renda, portanto dinheiro de todos nós contribuintes, que é desviado, entre aspas, que é colocado num projeto específico, é preciso dar alguma forma de retorno à sociedade. Nós estamos doando 2.800 livros para bibliotecas e universidades do país inteiro como forma de retribuir a esse apoio do imposto de renda. Eu quero voltar à pesquisa. Eu já ouvi de muita gente que passou por esse programa que foi mais fácil encontrar material sobre coisas brasileiras, fora do Brasil, do que no Brasil. Nesse caso também. 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 O maior material... Incrível, senhora do Sul. Veja que a maior parte da documentação que eu obtive foi na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Essa universidade ganhou lá, ou recebeu em doação, não sei qual foi o procedimento exato, a maior biblioteca sobre Garibaldi de todo o mundo, de um ítalo-americano chamado Anthony Campanella, são 2.500 títulos sobre o assunto. E dentro desse material havia muito material que mencionava a Anitta Garibaldi. O que mais espanta é que no Brasil há um acervo importante, de mil títulos, mais ou menos, de um outro Campanella brasileiro, chamado Ludwig Rau, Wolfgang Ludwig Rau, que é um senhor de 83 anos que mora em Florianópolis. Mas esse material não está em lugar nenhum. Está na casa dele. Na verdade, depositado, assim, em más condições, se estragando em função do mofo, dos cupins, está certo? Da umidade. E só agora, depois do aniversário dos 150 anos da Anitta, do documentário que nós fizemos aqui na Cultura, exatamente sobre esse acervo do Rau, e até do interesse da mídia em relação ao assunto, é que se discute um caminho para resolver o destino dessa coisa. O que mais me espantou, assim, na Universidade da Carolina, ah, e detalhe, esse Rau tem um livro que está esgotado, que você não encontra nem na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde deveria ser obrigatório o depósito de todos os livros publicados no Brasil. Claro. Não se encontra aqui na Biblioteca da Mário de Andrade de São Paulo, nem na de Santa Catarina. Eu fui encontrar isso nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Sul, e lá fiquei sabendo que o Rau tinha esse livro, e acabei localizando ele em Santa Catarina, que abriu todos os arquivos dele para mim, e foi muito importante a ajuda dele. Mas o detalhe só que eu queria complementar é o seguinte, quando você chega na Universidade da Carolina do Sul, é uma belíssima biblioteca, Thomas Cooper Library, a pessoa entra, como eu entrei, não há ninguém que peça nenhum documento para você, nem pergunte quem você é, tal. Tem uns 20 computadores, você senta no computador, acessa todo o acervo da universidade, da biblioteca, e dirige-se ao andar certo, vai lá, pega o livro e pesquisa. Essa coleção, claro, era uma coleção de livros raros, e está numa sala separada e guardada por uma equipe. Mas eu tive toda a vantagem e a facilidade do mundo para pesquisar nesse material, que estava lá já há três ou quatro anos, sem que jamais qualquer pessoa houvesse pesquisar. Quer dizer, é a diferença que tem, infelizmente, entre as condições de pesquisa no Brasil e fora do Brasil. E na Itália, especificamente? Olha, na Itália é mais bagunçado um pouco, né? Não vamos aqui achar que é coisa de primeiro mundo, e que primeiro mundo é tudo a mesma coisa. Não é assim, tanto na Biblioteca de Milão, como em Roma. É tão confuso quanto a Biblioteca brasileira. Com a diferença de que, em primeiro lugar, eles são mais acessíveis, eles permitem o acesso à informação, e o acervo é muito maior. Então, eu consegui, sim, na Itália, mesmo em Nice, na França, onde ela viveu por um ano e pouco, acesso a livros e, principalmente, a jornais da época, que permitiram, de alguma forma, reconstituir a passagem dela por lá, ou pelo menos as condições de vida naquela cidade. E aí, obviamente, o seu livro é espelho fiel de todos esses documentos que você encontrou nessa pesquisa toda. Com uma diferença... É, exatamente. O que eu procurei fazer foi, justamente... Até queria mencionar isso aqui. Logo que eu estava começando a pesquisa, que não havia... Eu me interessei pelo assunto, porque não existia nenhuma biografia dela disponível, e eu soube que ia acontecer os 150 anos da morte da Anitta, que imaginei que isso poderia ser um evento que tivesse... Atraísse o interesse do público para o assunto. O Joãozinho, 30, falava no desfile de carnaval que ele fez, realmente, da Viradouro, sobre o tema, etc. Então, eu me interessei pelo assunto. Fui ver o que existia a respeito da Anitta. Tinha um livro, Infanto e Juvenil, e uma publicação que era assim, um livro chamado Mulher do General, por Anitta Garibaldi. A verdadeira história de Anitta Garibaldi por uma descendente dela, que tem o mesmo nome. Bom, aí abriu o livro, tinha N cartas dela. Assim, desde que... Quando ela tinha 8 ou 10 anos de idade, até quase perto da morte, dias antes da morte. Quando eu olhei aquilo, falei, puxa, acabou, que biografia, está tudo aqui. A mulher coletou todas as cartas, levantou toda a documentação. Bom, eram todas cartas falsas. E o livro não registrava isso em nenhum momento. Quer dizer, o que eu considero um estelionato intelectual, está certo? Você dizer, olha, isso é realidade e não é. Então, eu parti para o caminho oposto. Procurei separar tudo aquilo que fosse ficção, ou que não houvesse certeza de que era documentado, e não coloquei no livro, ou, em alguns casos, mencionei, dizendo, olha, isso foi dito, mas, na verdade, não se comprova nada. Vamos dizer assim, a concessão que eu fiz à fórmula ficcional foi na estrutura narrativa. Porque o livro começa pela morte dela. Na verdade, começa pela descoberta do corpo da Anitta Garibaldi. Ela está achada numa praia, não é isso? É, numa fazenda próxima à praia, enterrada numa vala, assim, muito rasa, por umas crianças que estavam brincando. E aí, o livro vem em alguns flashbacks, reconstituindo momentos da vida dela e do Garibaldi, até que eles se encontram, e, a partir de então, a estrutura narrativa vai até contar, no final do livro, como que ela morreu. Então, cria, de alguma forma, para quem estiver disposto a engraçar nessa viagem, a sensação de que está lendo um romance. Mas não é. Tudo que está aí é documentado. E o projeto não se limita ao livro, né? Não. Existe um complemento aí, um CD, não é isso? Tem um CD-1 que está sendo completado. Há um documentário que eu já fiz aqui na TV Cultura e TV Senac, que foi ao ar no dia 4 de agosto, uma exposição de fotos e coquetéis que nós levamos para o Brasil inteiro, com produtos catarinenses, pinhão cozido e tainha defumada, para dar uma ideia para o público do que, enfim, o ambiente onde ela vivia. E a gente pode ver um pouco do documentário agora, não é? O primeiro a se apaixonar por Anitta foi Garibaldi, semanas depois de ter conquistado Laguna, no litoral catarinense, junto com os republicanos. Ele ainda estava abalado pela morte de seus companheiros num naufrágio e sentia muita solidão. Não via mais os amigos que quase preenchiam a ausência da minha pátria. Precisava muito de alguém que me amasse, e logo, com a ajuda da luneta que tinha habitualmente à mão, olhei ao acaso para as casas da barra e descobri uma jovem. Era Anitta, a mãe dos meus filhos, a companheira da minha vida nos bons e nos maus momentos. Olhamos-nos reciprocamente como duas pessoas que não estão se vendo pela primeira vez. Nesses campos e coxilhas de Santa Catarina, o povo ainda vive como os gaúchos. A mesma intimidade com o cavalo, o mesmo marte que roda de mão em mão, o mesmo poncho, o mesmo fogo de chão que aquece os ossos e assa a carne nos dias frios de inverno. Mas no tempo em que Anitta andou por aqui, a beleza e a calma escondiam uma ameaça. Os soldados imperiais, em busca dos farrafos, seus inimigos. E tudo isso já está disponível aí? O CD? Não, o CD ainda não. O CD ainda não. O livro, sim, o livro está na terceira edição. O documentário aqui na videocultura as pessoas podem adquirir e até as emissoras que quiserem retransmitir. Eu sei que a cultura tem o maior interesse em fazer isso. E ainda estou programando alguns lançamentos mais para frente para continuar rodando aí. Agora vou dar uma parada porque foram 30 cidades, muito corrido em três meses. E você fez, antes deste, você escreveu três livros. Três. É um sobre Vladimir Herzog, uma história da morte dele. Está aí, ainda disponível? Não, está fora de catálogo. Um sobre... os outros três estão fora de catálogo. Um sobre Dom Paulo Evaristo Arnes, que também é uma biografia dele, uma coisa mais para a banca de jornal. E um sobre Mariel Mariscot, também fora de catálogo da editora global. Você sabe que vender livro no Brasil não é fácil. Então, quando o livro não estoura nas livrarias, a segunda edição é muito difícil de ser colocada. Você escreveu uma vez um livro sobre eleições, não foi? Sim. Chama Como Perder as Eleições. Ou tem um subtítulo que é Ou Táticas e Estratégias para Evitar que Isso Aconteça. E teve muita gente que reclamou do título. Eu disse, olha, se eu soubesse como é que se ganha uma eleição, eu não ia escrever um livro, eu ia ser presidente da república, ou de um time de futebol. Eu acho que não existe. O que existe são técnicas que você pode evitar erros, né? O fracasso. O fracasso. E esse livro continua vendo ou não? Esse ainda tem, eu acho que não é por aí. Sabe que eu acho que essa coisa do fracasso é uma discussão importante? Porque se alguém soubesse como é a fórmula do sucesso, ela é tudo resolvida. Ninguém sabe. Agora, evitar o erro é mais fácil. Portanto, a palavra fracasso, eu acho que ela devia perder um pouco dessa conotação negativa, e tão somente negativa, de dizer, não quero nem ouvir falar de fracasso. Não, vamos escutar e saber por que aconteceu o fracasso. Claro, claro. Então, e o próximo projeto? Já está aí no gatilho? Não, eu estou procurando uma história para contar. Por quê? Eu acho, em primeiro lugar, que você precisa juntar, para que o livro tenha esse alcance. Porque como jornalista, eu quero escrever para muita gente. Ele tem que ter emoção, tem que ter, de alguma forma, ação, e principalmente, que permita reconstituir um pedaço da história brasileira. Tudo isso sem chover no molhado. Por quê? Porque existem muitos livros sobre personagens e episódios da nossa história que são fantásticos, e que só não venderam, porque talvez não tiveram a oportunidade aí de estar na mídia, de aparecer no teu programa, está certo? Divulgar o livro, como deveria acontecer. São raros os espaços para esse tipo de trabalho. Então, não adianta fazer mais um. Agora, a hora que eu descobrir essa história, eu vou embarcar, porque foi muito prazeroso trabalhar com o tempo, com o espaço. Então, vamos mostrar mais uma vez aqui o livro do Paulo Marcum, Anitta Garibaldi, uma heroína brasileira. E, como eu disse no começo, é um livro de peso. É um livro de peso e a qualidade gráfica... É, ele tem 480 em março, a editora trabalhou muito bem. E tudo, como nós já dissemos aqui, documentação em ordem, pesquisa e seriedade, né? Antes de mais nada, não é isso? Marcum, obrigado a você pela presença. Eu te agradeço. E quando o próximo estiver pronto... Claro. Tomara. Maravilha. Volte, por favor. Tá bom, Pasquale. Obrigado a você. Muita gente fica em dúvida quando usar onde e quando usar aonde. Um exame dessas duas palavras, pelo tempo afora, aí, revela que mesmo grandes escritores não se preocuparam muito com isso e deram as duas formas tratamento que não permite chegar a um determinado consenso, a um determinado padrão. As gramáticas e os dicionários dizem que aonde é a junção de a mais onde, e que só seria possível usar aonde se houvesse a ideia de movimento. Vamos ouvir uma canção, um trecho de uma canção da Legião Urbana, para que depois possam... Legenda Adriana Zanotto ...com a Legião Urbana. Lá, pelas tantas, a letra diz, eu não tinha onde ir. Eu não tinha onde ir. O verbo ir é um dos tantos, aliás, um dos poucos, né, que indicam o movimento. O verbo ir, o verbo chegar, o verbo levar, levar alguém a algum lugar, chegar a algum lugar, ir a algum lugar, dirigir-se a algum lugar e por aí vai. Esses verbos indicam o movimento e regem normalmente a preposição a. Em relação ao verbo ir, especificamente, há até uma distinção clássica, ir a, ir para, seriam coisas diferentes. Quando se diz ir a algum lugar, pressupõe-se uma volta mais ou menos rápida. Quando se diz ir para, pressupõe-se uma permanência mais longa ou até uma ida definitiva. Tanto é verdade que quando um jogador de futebol se transfere, por exemplo, do Brasil para o exterior, vai jogar num outro país, é comum que se diga Ronaldinho foi para a Itália. Isso não quer dizer que ele tenha ido a um passeio lá e sim que ele tenha ido para ficar. Nessa letra aqui, eu não tinha onde ir, faltou indicar aí, faltou a preposição para a palavra onde, ir a algum lugar, ir para algum lugar. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha aonde ir, levando em conta aquilo que foi dito antes. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Natal, ano novo, aquele jantar caprichado, que normalmente não é chamado de jantar, é chamado de ceia, não é? A ceia de Natal, a ceia de ano novo. E quando acontece a ceia, quando as pessoas se reúnem para a ceia, elas vão fazer o quê? Elas vão... vamos ver se o povo diz o que elas vão fazer. Vamos lá. O correto é cear ou ceiar? Ceiar. Cear. Cear. Ceiar. 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 Sete respostas, cinco a dois para o verbo ceiar, com i no meio. Mas quem perdeu ganhou. Ou seja, as duas pessoas que disseram cear, minoria no caso, né? Essas duas pessoas acertaram, porque o verbo é cear. Lembre-se de uma coisa. Não existe, em português, verbo terminado em ei-ar. Não existe. Simplesmente não existe. O verbo é estrear, o verbo é passear, o verbo é frear, o verbo é recear, o verbo é pentear, o verbo é cear. Não existe verbo terminado em ei-ar. Existe verbo terminado em i-ar, sem a vogal é antes. É o caso de variar, de anunciar, denunciar, reverenciar e tantos outros. Verbos terminados em ei-ar não existem. Portanto, o caso aí é de cear. As pessoas que se reúnem para a ceia vão cear. Cear. Sem i no meio. A conjugação é outra história. Um belo dia eu trato disso aqui, da conjugação dos verbos terminados em ei-ar. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Você algum dia já, assim, cheio de dó, né? Da sua mesa, da sua cadeira, coitadinha da sua mesa, suporta o peso dos pratos, suporta o peso dos livros, né? Tudo que se coloca sobre a mesa. Ou a cadeira, a cadeira com quatro pés, né? Com quatro pernas, suporta o peso das pessoas. E aí você, cheio de dó, penalizado, penalizado não quer dizer punido, penalizado quer dizer tomado por pena, por dó. Você vai e massageia as pernas, os pés dessas cadeiras, dessas mesas. Você já fez isso? Não? Pois está havendo aqui um aparelho maravilhoso, massageador para os pés de madeira. Cá está, está havendo aqui, eu tenho uma revista, eu não vou mostrar a revista, por motivos óbvios, mas está aqui à disposição. Massageador para os pés de madeira. Se você tiver pés de madeira em casa, compre este aparelho e massageie-os. Bonito? Massageie-os, né? Claro que a construção aqui não foi muito, né? Não é daquelas que se recomendam. O massageador é de madeira para os pés, né? Massageador para os pés de madeira, eu acabo massageando pés de madeira e não é isso que se deseja. Suponho, né? A gosto para tudo. Acho melhor usar massageador de madeira para os pés. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Tchau.